Fala aí galera, tá tudo susto? Voltando aqui com o gameplay de Plants vs Zombies 2 e vamos continuar aqui com nossa missão épica festa de joias e vamos ver o que tem na terceira parte. Maluco, essa é aquela que tem estratégia e estrategia, a gente avou pra começar, o cara tá aqui no meio né, o cara tá aqui no meio, porque aqui pelo menos pega três filas né, tem três opções de lugar pra acertar, essas facas são bem estratégia mesmo. Aqui matamos a primeira, leva, vamos ver, tá, a gente clicando aqui a gente pode rever onde é que eles estão né, bom, pra pegar ali eu acho que o raiozinho aqui ele pega nas duas e aí a gente mata um depois mata outro. Vai pegar aqui, esse vai morrer bem mais rápido, aí já vai botar pra aqui, que o raio pega em duas assim ó, então já vai acelerando a gente vai... Vai já matou aquele e já veio pra esse, beleza. Vamos ver onde vai ser a próxima, outra de arremessar, já vamos lá pra cima né. Então, esse raio vai pegar desse aqui. E aí eu boto aqui, pega as duas filas ali, o de baixo vai morrer mais rápido, porque né, ele vai tomar... Ah, o raio também, como ele tá aqui, ele já toma né. O raio, esse do raio aqui, ele pega a geração, ele mira nas três filas e se estiver perto ele vai também, ele vai na corrida que vocês viram. Tá, agora aqui embaixo. Bom, isso tem que descer, isso aqui não pode fazer nada, deixa eu dar uma olhada aqui, como é que eu vou fazer com esse laio... Eu acho que eu vou botar aqui, cara. Aqui fica ruim, eu acho. Pra essa leva. Bom, vamos botar aqui, na verdade vou matar o de cima. Primeiro. Se bem que não. Tem que ser o de baixo. Na verdade nenhum. Pra quê? Pra esse pega aqui e aqui, mas não pega aqui. Mas aí ele conduzindo o raio, ele pega nas três. Aí agora eu posso matar aqui, porque não tem problema. E aqui morreu, beleza. Tem um balde lá em cima. Balde não, um cone. Tá, um cone lá em cima. Isso aqui pode ser aqui embaixo. Tanto faz. Isso aqui vai ter que ser aqui, eu acho. Ah, isso aqui vai acertar... Vai tá vindo pra baixo. Mas ele pode virar em cima também. Então deixa eu matar logo ele, que ele vira em cima. Ó, começa a virar em cima. Deixa ele matando ali, que aí vai pegando um raio mais... Um pouco. Qualquer problema era só fazer isso aqui. Óbvio que sim, ó. Dá pra fazer um triplo aqui. Não teve a menor chance, né? Vamos ver a próxima. Ah, essa vai dar mais um trabalho aqui. Pra gente pensar onde vai botar as coisas, hein? Esse cara aqui eu vou botar aqui embaixo, pra pegar aqui. Ahn, eu acho que eu vou ter que botar aqui no meio, esse cara. Botar um lá em cima aqui. Tenso, só se eu tô tenso. Porque esse cara aqui só vai ter esse cara atirando, né? E esse igreja pegando. Tá. Vou botar no meio. Porque no meio eles podem tirar os dois cones. O de baixo e o de cima. Aliás, deixa eu... Bater um pouquinho nesse aqui e outro. O de baixo já tá bem, ó. Já perdeu até o cone. Então esse aqui de cima eu apanho mais um bocadinho. Beleza. Ainda ganhamos aqui um adubozinho. Balde. Temos balde agora. Agora temos balde. Vamos lá. Normalmente é bom vir aqui pra gente montar a nossa defesa. Embaixo são os fracos. Talvez os raios já deem conta. Aqui em cima o balde. Eu vou botar um aqui embaixo porque... Não tem, né? Ninguém embaixo. Mas a gente faz assim. Todos no balde. E aqui embaixo eu boto assim pra... Matar rapidinho. Mas ali todos no balde. Deixa eu fazer assim pra ele matar um bocadinho aqui. Morreu. Morreu. Tira aqui. Sai daí pra não ficar na frente. Beleza. Lidamos com tudo. Tem outra. Novamente boto aqui pra ver. Pra posicionar legal as coisas. Pra cima. Pra baixo. Um em cada um. E isso aqui eu acho que vou ter que botar aqui. Que é onde sobrou. É que sobrou aqui. Mas aqui provavelmente a gente quer outro desse atiradorzinho, né? Lá em cima tá tranquilasso, né? Já foi. Agora esse cara aqui... Ele só vai ter três mesmo. Três não. Só esses dois aqui batendo no caso. E os raios agora que estão mirando aí. Cai? Balde. Isso. Cai o balde. Agora temos... Agora depois que cai o balde é mais tranquilo. Pegar aqui uma muda. E o último vai ter que ser aqui. Deixa eu só ver se tem algum problema. Acho que não temos problemas. Vou em cada um e já é. Pronto. Pronto. Temos... Tiradorzinho em todas as filas. E é tudo os fraquinhos. Então acho que essa vai ser a mais tranquila, né? Tranquilo. Tranquilo. Agora a horda final. Deixa eu ver. Posição dos baldes. Tá. Baldes e baldes. Aqui e tal. Aqui eu acho que vou botar aqui. Ou escolho um dos lados. Pior que eu tenho que plantar antes. Se fosse coisa até colocava depois. Mas vamos lá. Vamos fazer assim. Ahn. Tem uma... Um adubo. Só que são dois baldes. Ah, continua aqui no coin. Um adubo e dois baldes. Aqui embaixo vai funcionar. Aqui em cima eu vou usar aqui para combar com aqui o baixo. E beleza. De boinha, de boinha. Ok. Vamos ver como é caçar. Ahn. Sobrevivam com quantas bombas soladas caem. Ok. Pior que eu acho que as... Tá, não tem planta. Geralmente essas fases são mais demoradas. Vamos... Pegar o que? Pego isso. Para qualquer problema. Pego... Quero a melancia. Quero laser. Isso aqui. Posso pegar isso aqui também. Fichal de bombe. Os caras voam ali. Então a gente pode pegar um... Acho que eu vejo pegar isso e pegar isso. E como os caras voam... Acho que é só para eles. Cadê o catavento? Cadê o catavento? Vambora. Plantas padrões aqui do futuro. Tem que deixar cair para você pegar. Para quem não lembra do futuro. Só depois que cai que ele vira só. Enquanto estiver... Enquanto estiver... Aqui se quiser clicar explode. E dá dano no negócio. Vou deixar você... Mais lento. Para dar mais tempo para a gente fazer a nossa defesa. Pegando bastante sós. Não sei se eu mato ele com isso aqui depois. Porque eu vou botar uma melancia lá no início. Vou botar isso aqui para matar esse cara. Melancia aqui já. Já vai lidar com o outro. Pena que ele já morreu e não encostou ali. Vamos dar um jogo para você. Você estava na frente. O outro tomou um slow de rebarba ali. Nem era para ter tomado, mas tomou. Vou botar um intercalado assim. Mais uma bomba para esse. Agora eu posso assoprar aquele cara ali. Ou já botando um laser aqui para ele. E sumindo. Bem que eu acho que não vai dar tempo só com o laser não. Se você der low aqui. Vou ter que assoprar aquele cara. Ó. Vou mostrar para vocês o que acontece. Está vendo? Estoura. Geralmente eu preferi o sol ali. Aproveitei que está tranquilo. Vai que na emergência eu não consigo mostrar. Ali estava tranquilo mostrar. Então. Vocês vão explodir aqui também. Melancia para esse cara aqui. Eu acho que dá. Vou pegar os sóis aqui. Agora botar o laser aqui. Pronto. Já temos uma defesa básica. Basicão está pronto. Ainda temos adubos. Um montão de gente voando. Tchau. Gama de brinde. Mais outro. Se eu cliquei. Não. Estava. Bom. Enfim. O jogo disse que eu cliquei. Tem que aceitar. Ligar aqui. Nem precisava estar fazendo. Mas eu não sei se dá para acumular. A dupla confeite para outras fases. Essa fase eu vou testar. Não vou gastar tudo mesmo. Parece que está tranquilo. Está tranquilo. Já dá para até botar melancia aqui também. Sobrando. Cadê o wave final? Não vem. Agora sim. Agora sim. Agora sim. A gente assopra essa galera. E na dúvida. Ainda mais que eu vou ganhar um outro negócio aqui. A gente. Mandar aqui. Que está em duas. Vale a pena mandar aqui. Se eu já tivesse plantado as outras melancinhas. Pronto. Batei em melancia aqui também. Isso aqui nem foi necessário. Como eu falei. Foi. E mesmo assim ainda sobrou. Estou com todos os adubos completos. Vou botar aqui para explodir logo eles. E ficar brincando estourar aqui o negócio. Bom. Estou com quatro negócios aqui. No próximo vídeo eu vou descobrir se vai ou não. Acho que não vai não. Acho que não é igual as fases infinitas que se acumula e vai indo. É só uma missão épica mesmo. Foi. Nossa. Ficou grandão esse vídeo. Porque são duas fases mais lentinhas. Bom galera. Esse vídeo vai ficar por aqui. Se você gostou do vídeo. E ainda não é inscrito aqui no canal. Clica aqui em baixo. Escreva no canal para acompanhar os próximos vídeos de Plants vs Ombro 2. E dos outros jogos do canal. Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo. Seu comentário. Seu favorito. Compartilhar esse vídeo no seu Facebook. E dar o like na sua fanpage no Facebook. O link está aqui em baixo na descrição. Você clica para receber mais. Vai aparecer todos os links. Tem redes sociais aqui no canal. Para você ficar por dentro de tudo. Rola por aqui. E também aqui em baixo na descrição galera. Tem várias playlists de Plants vs Ombro 2. E qualquer coisinha. Dá uma trajeira no canal para você ver todas as playlists de Plants vs Ombro 2. Mas aqui já tem os últimos mundos. E no canal você encontra todos os mundos. Contra espinatas, yetz e etc. Tá ok? Então é isso galera. Falou. E até os próximos vídeos aqui no Theon Games. E fui!